Joel, olha o meu Joel. Tá bom? Cadê a serpente? E tá bom. Eita, a câmera não se dá na revista, eu vou rir do barato, seu. Salve, salve, minha galera do canal, beleza? Galera, é o seguinte, hoje eu tenho uma surpresa pra todos vocês do canal aí. Galera, tem um influenciador aí de... De... Do Maranhão, alô galera do Maranhão, desde já um salve pra vocês aí. Galera, é o seguinte, não sei se vocês conhecem, é o ovo do Joel. O nome dele é assim, ovo do Joel. Então, esse menino, mano, é muito meu fã. E a gente conversa mais pelas internets, já fizemos live junto no Instagram e tudo mais e tal. E galera, tu acredita que o ovo do Joel veio do Maranhão pra cá, mano? Pra Capanema, no Pará, só pra me encontrar, galera? E eu vim buscar ele aqui em Capanema, eu falei, mano... Ele disse que tava aqui em Capanema, então eu vim encontrar ele aqui em Capanema. É... Ele tá no hotel ali. Ele me falou o nome do hotel aqui. Eu tô indo lá encontrar ele, mano. Vamos ver a reação dele quando ele me ver. Beleza, galera? E vou levar ele lá pra casa da Sandoka pra gente fazer altos... Altos vídeos de trollagem com ela. Então acompanha aí, mano. Vamos encontrar o ovo do Joel aí, com um fãzão meu aí. Tá ali ele, galera, ó. Olha ali, já viu meu carro já. E aí, Joel? Mano, não parei lá com ele porque... Tá lotada a cidade, mano. Lotada a cidade sem... Tá sem... Espaço pra estacionar. Mas tô indo pra lá agora andando. Tá ligado. Deixa eu botar a minha máscara aqui. Opa. Vou ter que virar essa máscara, tá? Tá ali o homem. Tá nem me vi, ó. Oi. Ei, Joel! E aí, Joel? A gente tá chorando já. E aí, Joel? Me dá um beijo, senhor. E aí, Joel, beleza, cara? E aí, Joel, são os ovos de codor nós que me mentiram. Me prometeu e não trouxe ovos de codor. Como é que é? O ronco pra carteira, o ronco, o zelzão, pra nós comer, pra todo aquele negócio lá, tá ligado? Ei, mas eu te amo, senhor, viu? Tô junto, moleque. É nóis aí, viu, galera? Moleque aqui é muito humilde aqui, viu? Tem que respeitar o Thiago aí, viu? O cara falou que vinha e veio, mano. O cara falou que vinha e veio. Fiquei respeitar, senhor. Bora pro interior, travar essa endoca. É, a gente tá vindo tomar meu xixê, filho. É. O xixê é nóis. É nóis aí, viu? É nóis aí, galera. Traga a família. É nóis aí, galera. Encontrei o cara, moleque. É nóis, Eduardo. De boa, tamo junto. Tchau. Fala, Joel. Fala, Joel. Já chegou aqui em casa. Vai chegar perturbando. Já vai chegar perturbando as mãos. Ô, xixê. Já para eu tomar uns tapazinhos. Bora. Acabou. Boa tarde, xixê. Vem tomar uma pica com a... Abre aí, abre aí. Oi, boa tarde. Oi. Não, mano. Obrigado. Cadê a raicazinha? É a raica. Que raica? Você quer uma chinelada? Não, não pode não. Chinelada, sim. Não quer essa aqui? Uma raicazinha boa. O Thiago manda a uvinha aí. Toma uma aí. Aqui. Uma raica. Oi, meu. Oi, gente. É só uma. E aí, vai dar de novo. Oi, aí, Manila. Tá? Prazer, Joel. De novo. Ovo do Joel. Ovo do Joel. Tá bom? Cadê a cerveja? Que tal? É aqui, ó. Eu vim almoçar. Cabeçudinho, cabeçudinho. Cabeçudo meu, ô. Opa. Tá voando, olha. Vou banhar também, viu, gente? Vai, vai, vai. Entra aí, pô. Vou entrando aí. Vamos entrar, vamos entrar. Vamos entrar. Abri, eu tô com a casa de meijar. A casa é igual. Tudo bom, tudo bom. E aí, Sandro, que trouxe mais um neto pra senhora aí? Tudo bom. Tudo bom? Mais um neto. Tudo bom? Senhora, boa tarde. A casa é que nem coração de mãe, sempre cabe mais um. Ô, pois, abo. Se o seu coração for do tamanho da orelha do Joel, é grande mesmo, hein? Exato. E agora a minha aqui, ó. Já não bastava um orelhudo aqui, ainda chega mais um. É, que é o charme, aquela que é topinha. Depressão demais. Depressão, ó. Ó, 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 ó. Oxente. E casou, agora roubou as fialetas, acredita? Que que tu fala disso? Fala, Cheiro. Eu digo meus pêsames pra um. Porra, Cheiro. Calma, calma. Eu cheguei na gata assim, ó. E aí, gatinho, vai dar certo? O pai tá... Opa, me dá uma. Ela paguei, ó. Rapaz, olha. Rapaz. E aí, Cheiro. Bem-vindo aí, viu? É nó, Thiago. Tamo junto aí, viu, parceiro? Eu acho que tu não falou que ia dar um beijo nele. Não, 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 não. Ele aqui, ó. Tá achando bonitinho. Tô achando bonitinho. Tô achando bonitinho. Tô achando bonitinho. Ele não falou que ia achando bonitinho. Diz que ia dar um beijo. Você fala ou não? Filho, eu aceito, hein, cara. Mas viado, já basta... Já basta ele. Oi. Ih, adentro da manhã. E aí, gente! Tem, tem, tem! Tem. 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 É só a cabecinha, né? Não, meu pai. Opa, tá bom? Tchau, obrigado. Tá aí bonito, ó. Não é verdade? Não, é verdade. Melhor ideia, viu? A família do Thiago Belo. Aí a cerveja... Ovo do Joel é duas pessoas. Eu vim de assalema ali, vamos tomar uma pinga aqui, rapaz. Cerveja com a sandalca aí. É, cadê? Quantas tu quer? Quantas pingas? É, eu quero uma raica, uma portuguesa. Me dá aí uma sandalca, uma Havaiana. Não tem Raiden, mas tem Havaiana. Não, não quero mais. Só duas que tu fica porrezinho. É uma Budorreza. O meu nome da cerveja, quer ver? É isso aí, Joel. Ovo do Joel tá na área aí. É nós aí, viu? O pai tá onde? Tchau, obrigado. Tamo junto. Que honesta, né?